então estamos retornando aos poucos temos 12 pessoas esse é o instrumento responsável eu falo de três campo de concentração, polícia secreta e sem esse outro elemento não há tanta adesão assim nas pessoas e no Brasil, nossa, sem isso Bolsonaro não estava no poder agora ficou fácil agora ficou muito fácil de responder, quer ver? ah, Matheus respondeu isso mesmo propaganda propaganda manipulação exige o que? propaganda ficou fácil, né Matheus? depois de tantas dicas por isso que eu não lancei ponto porque ficaria muito muito tranquilo pra vocês propaganda, né? propaganda isso mesmo ideologia, manipulação isso tudo que promove é quem? ora, mas a propaganda, né? a propaganda propaganda que não diz que a propaganda é a alma do negócio? propaganda também é o espírito fúnebre do fascismo é como é uma uma ceifadora de consciências críticas consciências críticas outra outro detalhe do regime fascista é a criticidade a auto-reflexão o professor está obcecado também por isso ele é autoritário ele não não enxerga, né? chamam até o outro professor de chato e realmente é monótono concordo com ele porém não deveria humilhar e falar mal do colega assim, né? entende? há uma performance? ah, eu também faço fiz performance eu também fiz performance não inspirado nesse filme é claro minha dissertação de mestrado deixa eu ir encontrar ela aqui encontrar lá encontrar lá encontrar lá aí ou loei olha, cadê? roubaram ah, está aqui dentro aqui dentro de um baú que eu tenho tá depois eu posso falar dela pra vocês mas eu também refleti sobre esses mecanismos esses mecanismos de solidificação de disseminação da barbárie do fascismo e a propaganda está como realmente a força motriz aí o marketing perverso e repetitivo viu? repetitivo ele não tem outro argumento repetitivo ele se repete você não encontra reflexão crítica me apresente uma reflexão dele uma reflexão não do filme do presidente uma um discurso coerente que fala de humanidade que fala de paz que fala sabe de amor aos povos uma uma reflexão não tem ele é repetitivo ele só fala de economia ele só fala de desemprego ele só fala de morte ele só fala de comunismo que no Brasil nunca existiu me apresente um momento que o Brasil foi comunista foi implantado eu apresento os países que foram Cuba Coreia do Norte como é que é comunismo se as pessoas podem comprar o que quiser o que vivemos num regime capitalista não é comunista entende? outra coisa eles criam um inimigo manipulação fake news e no filme cria-se inimigos cria-se inimigos e estes inimigos por vezes são estes inimigos são invisíveis esses inimigos são invisíveis porque só existe na cabeça paranoica e esquizofrênica do fascista daquela pessoa que está obcecada obcecada por aquele grupo por aquela ideologia por aquela ideologia então como começar a resenha está aqui o cronograma você vai apresentar aqui então primeiro o contexto para o leitor você não vai escrever para você toda vez que você for escrever um trabalho um artigo qualquer coisa até um post na internet você escreva para os outros será que ele vai entender como é que é estou claro estou sendo claro não não está sendo não estou sendo muda volta então primeiro você vai contextualizar o filme dizer que ele é baseado em fatos reais dizer que olha o contexto dele é na Alemanha numa escola alemã de nível médio o professor ele faz uma performance existe dois professores eu coloquei faca e o queixo agora para vocês está tudo aqui bonitinho e depois você vai demonstrar eu não vou divulgar isso aqui depois se quiser pode voltar e assistir novamente a aula é bom que fixa o conteúdo cenas depois você vai colocar inserir escrever escrever cenas aliás descrever você não vai descrever o filme todo eu já assisti certo eu não quero ler a mesmice eu quero ver você pensante seja criativo seja criativo ah mas o português está ruim só você aprende a escrever escrevendo Machado de Assis também foi assim o Paulo Laminski também foi assim enfim tá bem veja só então descrever cenas descrever cenas fazendo alusão alusão ao pensamento de Hannah Hannah Arendt pronto você descreve uma cena e em seguida no mesmo parágrafo você utiliza os conectivos que eu expliquei lá no vídeo quem assistiu tem os conectivos lá né com isso Hannah Arendt reitera dizendo que abre aspas três linhas da citação fecha aspas coloca entre parênteses onde você buscou lá né não é pra citar o site pra citar a autora a Arendt né maiúsculo vocês sabem né é pensamento alusão pensamento de Hannah Arendt então vocês sabem então é só colocar assim ó vírgula por exemplo 2005 vírgula p. 24 a página pronto e aqui sempre encaixa alta você vai citar e em seguida você vai colocar no final da citação se for mais de três linhas você dá um recuo de 4 centímetros 4 centímetros mais de três linhas mais de três linhas de três linhas recuo de 4 cm busca aqui ó busca aqui faz assim ó tá certo pronto não tem segredo não tem dificuldade mais de três linhas e aí é tamanho aqui é tamanho 10 a fonte é 10 né fonte 10 não precisa dizer que é tudo tamanho 12 e areal ou times new orman pronto simples assim como a luz do sol que nos ilumina vocês estão entendendo? a fonte também é times times ou areal entendeu gente? compreenderam? você vai descrever cenas do filme aludindo fazendo alusões alusões ao pensamento na área eita eu vi aqui essa cena de um menino pega a bandeira com um símbolo da onda e com o símbolo da onda e é vai ver tudo direitinho e copiar porque entregar assim de bandeja não dá certo tá bom bonitinho aí tá então eu vi o filme assisti o filme e vi a bandeira lá no prédio com o símbolo da onda opa isso aqui é propaganda isso aqui é uma estratégia midiática é uma estratégia para as pessoas verem ao amanhecer ficarem espantados o que será que é isso tá eles queriam fazer isso mesmo contagiar a cidade com esse movimento foi uma criação de uma tribo urbana uma tribo urbana com ideais nazistas e neofascistas né assim como os skin reds a concus clan e assim a história tá aí a história está aí negar essas essas seitas essas seitas que nem satanismo as pessoas não são seitas totalitárias são seitas que não aceitam que não aceitam o diferente não aceitam o diferente né não aceitam tá então compreenderam 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 certo alguma dúvida alguma dúvida alguma dúvida alguma dúvida alguma dúvida não né tá bom tá bom pessoal assim como no livro assim como no livro vocês também vão começar aqui vocês vão começar aqui falando sobre falando sobre fazendo a referência 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 do livro do filme certo colocando a referência do filme como é que faz referência de filme professor já não bastasse de livro de artigo tem que fazer de filme tem que fazer de filme então você começa fazendo a referência do filme como é professor me ensina não não vou ensinar vocês vão buscar na internet porque creio que pesquisando aí sim você aprende a BNT é assim a BNT é assim ainda hoje eu pesquiso na minha dissertação também eu citei filmes e tive que pesquisar porque eu não lembrava se era ponte se era vírus se tinha que citar o diretor se tinha que citar o roteirista é assim certo então busque lá referência é só colocar referência segundo a BNT de filmes ele vai dar lá uma vasta uma vasta coleção de sites que ensinam a fazer isso tá claro antes disso você coloca o que um cabeçalho né coloca um cabeçalho bendito cabeçalho que no ensino médio meu Deus do céu no ensino médio o Matheus vai lembrar a Cíceria também ah eu ficava muito pé da vida fazer outra palavra professor coloca cabeçalho ô rapaz o caderno é seu querido ô lindão lindona o caderno é seu você tá no ensino médio faça o que você quiser já não tem a parte da matéria olha você já sabe escrever seu nome já sabe escrever o nome da escola não precisa toda vez você escrever o nome da escola o seu nome em cima nossa isso era demais não precisa cabeçalho né propagando é isso mesmo né é isso mesmo não precisa cabeçalho a mania a burocracia do cabeçalho nossa eu olha eu escutei uma loucura de uma professora eu presenciei também ela pediu o menino pra refazer a atividade pediu pra refazer a atividade porque não tinha colocado o cabeçalho ah por favor aí quer estimular o pensamento crítico o menino fica repetindo o nome dele ele já sabe escrever o nome dele ele já sabe escrever o nome da escola ele já sabe escrever pra que uma merda de um cabeçalho que não serve pra nada só pra perder tempo perde a metade da aula fazendo o cabeçalho ah cuidado a margem ah por favor a educação brasileira não é sério a educação brasileira tem que mudar os professores tem professor que sinceramente ah não não dá não dá ah não isso aí eu fico muito revoltado mesmo eu fico chateado porque eu sou um amante da crítica um amante do pensamento reflexivo e pensar não é fazer cabeçalho o mais importante que o cabeçalho e capa é o conteúdo que não seja copiado da internet que é isso que vocês vão fazer agora no no nesse nessa resenha não precisa ser três páginas cinco páginas não duas páginas é suficiente ou uma página né ou uma página entendeu ou uma página tá a BNT escuta a BNT vocês vão aprender com o tempo claro tem que seguir tem que aprender agora evidentemente por isso que nós paramos essas aulas pra fazer isso né o básico tem que aprender agora né pedir pra formatar um artigo que você não sabe por favor primeiro período tem que saber agora uma hora ou outra você esquece de detalhe de vírgula de ponto né na 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 referência né outro dia eu tava me peguei pensando ah décima quinta edição é peraí tem um azinho em cima tem ponto aí eu fui pesquisar esqueci não lembrava paciência né o H viesse não pesquisar e fazer errado fazer de qualquer jeito tá lembrando que no final da resenha professor eu utilizei eu utilizei o livro de Kant utilizei o livro de Kant se puder aí coloco Emanuel Emanuel ponto utilizei o livro aquele artigo do senhor né do senhor não dele né de Kant de resposta pergunta o que é esclarecimento eu utilizei ele eu coloquei então aí você tem que colocar começa você não vai colocar o nome referência aqui não tá você não vai colocar esse nome aqui não apaga esse nome aqui na hora de de fazer você vai colocar só lembra daquela modelo que eu deixei na internet lá na plataforma então é daquela forma daquele formato ali coloca só referência não vai colocar o nome não o nome referência você coloca aqui no final no final do trabalho você coloca referência não é bibliográfica não porque tem referência de filme filme não é bibliográfica não então é só referência tá no singular mesmo coloca negrito pronto referência e aí coloca citações você citou Arendt né você citou Arendt Hannah né você citou por exemplo origens 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 do totalitarismo ponto é por exemplo oitava edição oitava edição é assim tudo minúsculo oitava edição é Loyola suponhamos que a editora seja essa né não primeiro vem a cidade né se não me engano a cidade viu tem que pesquisar São Paulo tô dando exemplo só São Paulo Loyola se não me engano é assim pois pode conferir vírgula tô dando um exemplo não vai copiar igual aqui porque pode mudar só um exemplo tá então Loyola aí coloca o ano o ano 2005 tá pronto o ano simples tem como tem dificuldade nisso não tem sem dificuldade coloca referência e embaixo coloca todas as citações não vá não vá retirar a citação de site de vestibular site da UOL não site da UOL site do Descomplica não isso aí é pra quem tá no ensino médio não tem tanta credibilidade quando o artigo é científico eu só quero citar um artigo como é que eu faço e lá vai a aula todinha explicando mas tudo bem vamos lá novo compartilhamento vou compartilhar aqui agora o site aqui um momentinho então eu vou aqui vou dizer vou digitar assim artigos ou então eu vou no Google Acadêmico Google Acadêmico tá vendo essa imagem da Google aqui ou não? tá vendo a imagem? você digita você digita Google Acadêmico tá? aí a primeira opção tá aqui vocês estão vendo gente a imagem? quando é pra falar não fala tá ótimo muito bem entendeu? Google Acadêmico aí você coloca artigos artigos aqui já é acadêmico né? aí você coloca o tema por exemplo fascismo e na escola um exemplo ou então vou botar aqui artigos sobre fascismo na atualidade pronto olha a quantidade aqui olha a quantidade de artigo que fala sobre o fascismo ó Foucault aí eu quero Hannah Arendt como é que eu faço? bota Arendt Arendt e o fascismo olha aí inimigo do currículo tá tá vamos lá os direitos humanos na atualidade perigos a introdução a filosofia isso é um artigo científico esse aqui tá em pdf né? vamos ver aqui o totalitarismo considerações sobre a ótica da razão né? fascismo e as novas direitas pluralizar universal guerra e paz na obra opa esse aqui é interessante vamos ver o que que traz esse é um site da Cielo uma revista acadêmica aí eu venho aqui ó pdf português pdf tá vendo? coloco aqui vai aparecer em pdf pra mim olha apareceu então eu venho aqui pluralizar né? pluralizar eu gosto sempre de usar um bloco de notas pra eu colocar sempre depois eu passo lá pro onde né? mas por exemplo eu quero citar a autora quem é? verena estocó estolk deve ser assim estolk né? se souber pode me corrigir não tem problema o ano tá aqui em cima ó 2012 tá? 2012 eu venho aqui e coloco o ano 2012 é mana mana deve ser a revista tá? tudo bem aí eu vou ler um pouco do artigo ele tem 20 páginas é um número considerável eu vou ler a experiência do desenraizamento e aí eu coloco ele vai citar vários autores tal suponhamos que olha que trecho interessante combina muito com aquela parte lá da propaganda ou até mesmo do totalitarismo ela insiste em compromisso político identidade pessoal não cabia dizer né? mas aqui quando tem aspas é ela falando é a Arendt então é uma citação de citação não é bom utilizar então eu vou mais adiante eu vou falando ó o pai isso aqui é importante mas a distinção de Arendt entre liberdade pessoal como ser humano singular que reivindica a responsabilidade política que professava como judia não estava isenta de dificuldades conceituais e políticas características do movimento coletivo nananana tá? que lutam contra as formas de opressão tá? até aqui eu quero essa citação eu vou copiar eu coloco no bloco de notas pra tirar vocês não estão vendo o bloco de notas mas estou aqui com ele tá? então eu vou lá volto lá no Word né? deixa eu ver aqui fazer outro compartilhamento vou lá no Word cadê o Word? vou lá no Word suponhamos que aqui seja o meu artigo né? já terminei e eu coloco assim ó tá vendo isso aqui? é a citação então eu vou em formato bonitinho ó nem pra entregar de qualquer jeito não gente vamos lá opressão foi aqui que eu parei mais foi a forma egoísta contra as formas de opressão baixar tá mas ele foi egoísta tá e aqui foi a outra parte então veja que tem mais de linhas aqui tem quatro linhas ah passou só um pouquinho não tem problema é assim mesmo professor e as margens é 3-3-2-2 ó tá aqui ó 3-3-2-2 3 superior e inferior vamos mudar logo aqui pra vocês saberem professor mas passou só uma palavra conta? conta aí eu coloco ó eu vou colocar Arendt? não não vou colocar Arendt eu vou colocar a pessoa que eu citei lá que é a Stalker aqui ó eu vou colocar é o nome dela o ano né o ano e venho aqui ó e venho aqui ó professor mas não tem uma página? tem tem é página o artigo tem página vírgula p ponto né tem página sim eu venho aqui a página é 96 página 96 venho aqui para a página 96 tá feita gente sim e aí o restante o restante tá aqui ó o restante tá aqui ó eu venho aqui coloco né aí ah professor mas esse nome tá não tem problema gente é só vocês diminuírem a fonte muito simples tá vendo? não tem dificuldade professor quando tem subtítulo tudo é negrito? não só o título só isso aqui é negrito tá? o nome dela arendt maiúscula que faz parte do subtítulo aí eu coloco o que? disponível disponível em aí aqui eu vou colocar o atenção adivinha o o link né ponto acesso em dois pontos quatro de junho não precisa o dia só quatro e dois mil e vinte pronto quem acessa esse link vai saber de onde eu tirei professor mas o link tá errado tá com outra letra não tem problema eu venho aqui e coloco tudo times e em negrito e em a cor preta né e eu venho aqui que tá errado né o sobrenome dela é primeiro novamente venho aqui coloco tudo maiúsculo pronto professor mas se ela não deveria citar a revista sim tem outra forma de você fazer mais completa a referência mas essa aqui não tá errada não tá essa aqui não tá errada você vai citar poderia fazer assim ó em cielo que você vai lá no site da cielo né na é na máquina não tá é na revista maná tá vendo aqui ó tá na revista maná tá vendo então venham aqui tá vendo tão vendo a revista maná ou maná tão vendo a revista maná fala alguém gente por favor não tá vendo não aí 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 fala no no chat não tá vendo não tá mas enfim vamos ver um outro compartilhamento aqui momentinho ó agora vocês estão vendo né tá vendo essa aqui ó revista tá vendo aqui ó tá vendo né pois é então venho aqui em maná veja que tá na revista maná maná estudos de antropologia social esse artigo que eu acabei de tirar tá nessa revista então vou colocar in maná dois pontos estudos antropológicos estudos de antropologia social aí o negrito não vou colocar o título não eu vou colocar o que o nome da revista tá entendendo entenderam mas isso é uma forma mais completa né mais elaborada mas assim de pronto não tem problema você fazer dessa primeira opção que eu disse pra vocês tá certo também pronto simples assim né ah professor mas só não recuou ok obrigado pela dica então eu venho aqui recuo 10 né 10 centralizado pronto simples assim tem uma forma também de você fazer isso automático né é só vir aqui e formatar a citação aqui ó você vai aqui modificar mas isso aqui é uma aula muito longa que eu poderia ensinar pra vocês a formatar e um curso de informática com certeza vai ensinar poderia ensinar vocês fazer isso tá mas na internet que tem muito ensinando a formatar tem vídeos de 2 minutos ensinando a formatar um artigo eu só queria fazer com que vocês entendessem como se formatar o trabalho tá compreenderam compreenderam gente compreenderam compreenderam ah muito bem respondi tua pergunta Matheus respondeu sim o professor viu tá melhor pra fazer tá certo então agora você não tem o que reclamar e assim é pra fazer com qualquer filme pedir uma resenha da agora pra frente daqui por diante ninguém sabe né vocês vão fazer dessa forma resenha fílmica vocês não vão descrever o filme vocês vão pode citar cenas o contexto do filme gerar um parágrafo basta pra fazer isso né e em seguida parágrafo não de duas linhas parágrafo de 5 a 7 linhas parágrafo de 2 linhas não é um período aí não existe parágrafo de 2 linhas é um período você não tá escrevendo um poema você tá escrevendo uma resenha um trabalho mais elaborado tá então agora vamos falar um pouco sobre Hans Kelsen toma um fôlego toma água toma água estica as costas né e vamos lá para Hans Kelsen né positivismo jurídico e ou seja o normativismo kelciano né o normativismo de Hans Kelsen adivinha Hans Kelsen foi influenciado foi influenciado por adivinha quem isso mesmo eu sei que vocês estão respondendo isso muito bem por Emmanuel Kant 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 é formidável né ele influenciou todo mundo mas também foi muito criticado e ainda é criticado pelo seu imperativismo né pelo seu imperativismo tá bem é nesses seis minutos que nos restam para nós chamarmos outra né fazermos outra chamada outra chamada de vídeo tá é vou falar brevemente um panorama o panorama sobre Hans Kelsen né Hans Kelsen como eu disse lá no início ele foi perseguido pelo regime nazista é foi perseguido pelo regime nazista ele escreveu uma das principais obras dele que influenciou inclusive o ordenamento jurídico brasileiro foi teoria pura do direito ele é um pensador fundou essa escola vamos dizer assim o positivismo de punho normativo ele é contra qualquer forma de justnaturalismo né de justnaturalismo tendo em vista que tem dois justnaturalismos tem o justnaturalismo que absorve as leis divinas das escrituras e de Deus oriundas de Deus emanadas de Deus e o outro justnaturalismo laicizado né de Hugo Grosio e Samuel Pumfdorf nós estudamos lá atrás e ele tenta descobrir uma norma fundamental uma norma fundamental porque ele achava muito estranho né ter constituições mas quem deu origem à constituição foi a anterior mas e quem deu origem à anterior e aí ficou nessa discussão e ele quis descobrir quis descobrir uma uma das chaves temáticas dele é essa norma fundamental outra chave temática importantíssima para entendermos Hans Kelsey é sobre o positivismo jurídico que nasceu do positivismo lógico positivismo lógico né lá por volta aí né início do século 20 ciclo de Viena Wittgenstein e o Carnap e aí tem toda uma 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 gama de pensadores que falava que falava sobre que fala sobre o positivismo lógico né o positivismo lógico despreza qualquer qualquer conhecimento que se diga né vamos dizer assim é conhecido pela via da metafísica Claudio por gentileza querido desliga o teu microfone é conhecimento de Deus né é ou até mesmo essa lei a vida os princípios fundamentais né direitos naturais não é o positivismo lógico né tem tudo envolvendo assim a a matemática é uma matematização é das ciências né uma matematização das ciências ele e o positivismo lógico e depois Hans Kelsen vai beber dessa fonte do positivismo lógico ele de fato também opta por essa por essa vertente por quê Hans Kelsen percebeu que não existia existia uma uma teoria que embasasse o direito toda a teoria que envolvia o direito era submissa a uma outra ciência seja filosofia não é ciência mas seja filosofia seja sociologia seja psicologia era sempre serva de outra ciência buscava refúgio e fundamento em outras áreas então Hans Kelsen disse assim olha vamos evitar ou até mesmo eu vou construir e ele de fato construiu uma teoria pura do direito e é isso mesmo a palavra uma teoria pura ou seja sem interferências de outras instâncias científicas Hans Kelsen propôs à luz do positivismo lógico logicizar o direito logicizar o direito colocar realmente inserir no direito no corpo metodológico jurídico do ordenamento jurídico uma estrutura lógica de tal modo que não haveria interferência de outras ciências não é que ele está desprezando não mas direito enquanto direito não haverá interferência no ordenamento jurídico na norma jurídica porque a norma jurídica já basta em si mesma ele não está buscando o ideal ele está buscando o que é é um filósofo é um pensador realista é um pensador realista o ordenamento jurídico brasileiro é positivista é positivista nós utilizamos um recurso chamado jurisprudência que são as decisões dos tribunais a grosso modo é assim são as decisões vocês devem já saber disso são as decisões dos tribunais que outros tribunais seguem outros tribunais optam ah interessante esse tribunal aqui tem uma decisão nesse estilo então vamos vamos por analogia devido a esse caso devido a essa essa decisão pode ser não é somente está no Piauí necessariamente precisa ser no Piauí não a nível Brasil mesmo para fundamentar uma peça você pode sim colocar jurisprudências mas estritamente o direito brasileiro é positivista né positivista então Hans Kelsey ele tem como impulso a sua evitar esse sincretismo essa mistura de ciências interferindo continuamente no direito então ele vai construir uma uma teoria pura do direito por isso que essa máxima dura lex cede lex a lei é dura mas é a lei combina muito bem com a aula de hoje que no próximo próximo bloco vamos continuar até lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.